Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de junho, eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os aços revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, embarque numa onda de energia positiva na vida familiar ou num projeto de casa. Acordos financeiros, transações imobiliárias e negócios poderão se firmar e promover as mudanças desejadas. Combata a ansiedade com momentos de relaxamento. O dia pedirá privacidade e paz de espírito. Investimentos poderão mudar. Descubra opções mais rentáveis. Paixão em alta. Touro. Harmonia e entendimento nos relacionamentos farão diferença no seu dia. Cultiva emoções positivas e embarque num clima romântico no amor. Parcerias e sociedade também serão beneficiadas hoje. Aproveite para conversar com irmãos, acertar documentos e firmar contratos. Mercúrio e Sol facilitarão as comunicações, estudos e produções de textos. Casamento em alta. Gêmeos. Estabilize as finanças e consolide a carreira. O dia trará ótimos resultados no trabalho e maior reconhecimento. Se estiver em busca de oportunidades, você poderá firmar um contrato de longa duração e garantir segurança para o futuro. Evite exageros e movimente o corpo. Sua saúde agradece. Manter uma rotina equilibrada ajudará no controle da ansiedade e estresse. Câncer. Este será um lindo momento para fortalecer a autoconfiança, determinar objetivos de longo prazo e começar um novo ciclo em sua vida. Com mais segurança e vontade de vencer. Planeje uma viagem com antecedência. Amplie conexões com pessoas de outras regiões, mestres e autoridades. Firme amizades no novo ambiente e brilhe. Amor e criatividade em alta. Leão. Conforto, segurança, lindas lembranças e sonhos com um futuro melhor marcarão o dia que trará harmonia familiar e autoestima. Conexões internacionais estarão abertas. O momento também favorecerá acertos da documentação e assuntos jurídicos. Renove os looks, cuide do corpo, da beleza, da saúde e assuma novos hábitos. Decisões de hoje promoverão bem-estar. Virgem. As comunicações estarão abertas. Aproveite para trocar ideias com amigos, fortalecer a posição na equipe e movimentar a vida social. Desejos de mudanças ficarão mais fortes nessa fase. Amplie perspectivas e conte com apoios influentes para dar uma virada positiva em sua vida. Viagem, participação no evento relevante e notícias de longe agitarão o clima. Paixão em alta. Libra. Determine metas mais altas na carreira e estabeleça as finanças. O dia trará sucesso profissional, reconhecimento no trabalho e planejamento do futuro. Assuma mais poder e promova as mudanças necessárias. Uma onda de energia positiva anuncia mais segurança, ótimos resultados e harmonia nos relacionamentos. Assuma hábitos saudáveis e discipline a rotina. Escorpião. Notícias de longe darão segurança e acalmarão o coração. Planeje um roteiro e concretize sonhos. O dia trará autoestima e intensidade no amor. Viaje, explore um ambiente diferente e faça novas amizades. Os relacionamentos serão bastantes motivadores nessa fase de novos planos para o futuro e conquistando a carreira. Associações serão positivas, firmes e alianças. Sargitário. O dia será especial para se conectar com as origens e sabedoria dos seus ancestrais. Passado e presente se unirão no novo projeto e promoverão mudanças positivas no lifestyle e no trabalho. Encontre seu lugar e aproveite uma oportunidade de unir o útil ao agradável. Viagem ou atividade em outro local será enriquecedora e dará novo sentido à sua vida. Mudanças à vista. Capricórnio. Entendimento com par, vida social gostosa, descobertas e resgates do passado tornarão um dia especial. Embarque numa onda positiva nos relacionamentos e comece uma fase mais gostosa e animada. Decisões de hoje renovarão os sentimentos e darão mais serenidade. Descomplique a cabeça e siga os sinais da vida. Tudo fluirá positivamente. A sorte caminhará ao seu lado. Aquário. Dê um salto na carreira e estabilize as finanças. O dia trará popularidade, projeção e mais segurança. Você poderá ganhar uma promoção, aumento de salário ou firmar um contrato profissional bem remunerado e encerrar o passado. Uma onda de energia positiva abrirá portas de sucesso. Decida seu futuro e conte com mais organização e conforto. Novos planos no amor. Peixes. Viagem com os filhos ou com o par, programas culturais e maior protagonismo no trabalho darão sabor ao seu dia. Embarque numa onda de energia positiva, planeje as férias, ganhe dinheiro com o novo projeto e faça as escolhas sábias. Entusiasmo, prazer e otimismo marcarão esta fase que trará planos de longo prazo e confiança no futuro. Brilho, prestígio, sucesso e proteção em alta. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com mais previsões do dia.